o meu primeiro vídeo pelo ps4 mesmo no gt online então vai fazer uma corrida muito doida aqui minha voz não estranha que tá um pouco ruim não eu não sou tão bom na corrida não mas então é isso eu vou dar um corte aí no vídeo e quando começar a corrida eu volto com vocês então é isso deixa o like se vocês gostaram e se inscrevam no canal então acho que não vai precisar nem da corte ou vai então mais se precisar eu dou um corte aí rapidão eu falei só de boa não para ali eu falei tá preparando sessão já mano dá um cortinho aí mano, é isso, deixa eu escolher, trago aqui o veículo, tá travado a cor do meu veículo, vermelho, o terno dele, aquele terno lá vai, vai, cadê, 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 S mesmo, eu não vou ganhar em primeiro lugar, então, então Agora aqui, na corrida do Lupe Não sou tão bom, já vou avisando Eu não sei nem como solta o nítro desse carro Mas eu vou ver aqui se eu consigo ver Ah, o nítro é isso Ah, eu pego Eu já comecei batendo Tá falando que eu sou ruim, galera Ó, tô no último lugar lá Deixa eu ver Vamos Vamos Porque ela vira até o contrário Deixa eu pegar uma reta aqui pra não ativar o nítro Tá abercando ali junto com o cara Tá abercando ali junto com o cara Já veio Bora aqui, bora, dá-lhe chegar de mano Vou ver Tá preso Tio lá que porra Outro Lupe Oh meu Deus! Ai, eu bafo. Deixa eu tentar o barril aqui. Vamos levar a corridão. Tem um lugar que eu fiquei parado aqui. Se não, eu não vou voltar. Vixe Maria, o cara me tacou para fora. Tem um lugar que eu vou voltar aqui. Tem um lugar que eu vou voltar. Não terminei o último, eu acho. Tá, eu acho que dá para fazer mais uma corrida. Não, era até o 12 lugar. Eu ia terminar em sexto. Eu ganhei 1.400 de dinheiro. Tá de boa. Vou curtir aqui, gostei. Bora que esse tempinho aí eu vou cortar também ele. O último ganha menos mil. Caraca. Vamos correr daqui desse treco aqui. Ainda sei lá, barquinho, esse carro, barco aí. Enquanto tá carregando aí eu vou cortar também. E eu vou voltar quando tiver na corrida. E eu vou voltar quando tiver na corrida. E eu vou voltar quando tiver na corrida. E eu vou voltar. E eu vou voltar. E eu vou voltar.